Eu fui lá pra embarcar, em que lugar eu vim parar, boiando solto por aí Você foi no improviso, estou com você, mas aviso, não sei se vamos conseguir A vida antiga ficou pra trás, só havia um, só havia um Mas vou aceitar o que a vida traz, não há tempo algum, não há tempo algum Quando a estrada faz curva, o jeito é se dobrar E quando a sua força ousa faltar, procure até achar E quando pensar que vai se perder, não faça entrega E quando a vida tentar me abater, vou tocar, tocar Não vou parar Aí sim, viu! A vida antiga ficou pra trás, nós viramos um, viramos um E vou aceitar o que a vida traz, não há tempo algum, não há tempo algum Quando a estrada faz curva, vivemos na nossa batida, o jeito é se dobrar E quando a sua força ousa faltar, procure até achar E quando pensar que vai se perder, não faça entrega E quando a vida tentar me abater, vou tocar, tocar Não vou parar